Ela Já Chega Eu Sou Seu Dono Com Seu Jeitinho Manhoso De Quem Nada Quer No Fim Eu Acabo Seu Homem E Ela Minha Mulher Assim Começa Outro Jogo Paixão E Ternura Dois Corpos Rolando Na Cama Gostosa Loucura Eu Nunca Pensei Que Fosse Tão Bom Assim Num Piscar De Olhos Tomou Conta De Mim E Assim Ela Entrou De Uma Vez Nesse Peito Meu E O Que Que A Gente Não Faz Por Amor E O Que Que A Gente Não Faz Por Paixão Briga Com O Mundo Pisa No Fundo Do Coração E O Que Que A Gente Não Faz Por Amor E O Que Que A Gente Não Faz Por Paixão Fica Perdido Pavorrecido Na Solidão Assim começa outro jogo Paixão e ternura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que a gente não faz por amor E o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que a gente não faz por amor E o que a gente não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão